Saudaciones a todos mis hermanitos de Santeria, los Santeros, Motumbaxé, meus macumbeirinhos de plantão Bom estar falando com vocês aí Primeiro quero agradecer quem ontem me acompanhou na live de ontem Como vocês sabem, eu e o Diego não estamos no Brasil, retornamos na quinta-feira apenas A gente só vai voltar na quinta-feira Estamos pegando calor, mas um calor com chuva Então, para nós também não mudou muito ter saído de casa Mais duas semanas nós encerramos os trabalhos de Santa Morte Então, quem está buscando os trabalhos, quem quer fazer mais, quem quer entender mais, quem quer tratar Santa Morte Agora, final do mês de novembro, nós encerramos Porque aí dia dois eu já abro a agenda, como vocês sabem, na Europa e tal Então, todo ano, todo ano, se às vezes você não está numa situação financeira para fazer agora esse ano Faz o ano que vem, porque todo ano, no mês de novembro, eu trato a Santa Morte Para todas as pessoas que querem participar dos rituais, para quem quiser estar participando Então, restam mais ou menos quase duas semanas, hoje é dia 14, até a finalzinha do mês aqui A gente está terminando esse trabalho de Santa Morte, tá bem? Então, hoje é nessa segunda-feira, amanhã para muitos, feriadão Para muita gente hoje que emendou, muita gente, enfim, está tirando para descansar Acredito que muitos hoje acabam emendando aí o feriado Eu quero aproveitar, quero aproveitar para falar com você Que me acompanha há um bom tempo Quero falar com você que já está comigo há um bom tempo aí Eu quero que você que está comigo há um ano, há dois anos, há cinco anos, há dez anos, há quinze anos Põe sua mão na sua consciência, põe a sua mão na sua cabeça E faça uma listinha Escreve num papel Todas as coisas boas Que você conseguiu Através do meu canal Através das minhas entidades Através das minhas mensagens Através dos trabalhos que você fez Comigo, com a minha casa, com a minha equipe Eu quero que você coloque por escrito Faça um exame de consciência Já estamos terminando o ano Para você ver Quanta coisa boa aconteceu na tua vida Aproveite também E do lado Escreva Os livramentos Que você teve As doenças que conseguiu curar Os maus amores que vieram E foram embora Que não eram coisas boas Porque cliente meu não fica com coisa ruim Porque as entidades não deixam Sempre está preparando coisa boa para vir Os livramentos na área de saúde Na área de prejuízo financeiro Vejam só que nós tivemos um ano tão difícil Um ano que muitas pessoas colecionaram derrotas Perdas E você está aí Firme, forte, valente Astuto Pronto Para conseguir Entrar o próximo ano Nós estamos Isso aqui De virar o ano E o ano que vem vai ser um ano Promissor Vai ser um ano de força Vai ser um ano De mudança Só que essa mudança Já vai ocorrer logo Nos primeiros Dias do ano Então por isso Que eu digo para vocês Que quem tiver que se preparar Para vencer Para chegar a alguma coisa Tem que ser agora Para entrar o ano Pronto para isso Tá bom? Essa é a minha mensagem De hoje para vocês Axé